Essa turminha de uma escola pública de Brasília está animada. Os alunos ensaiam para participar do desfile de 7 de setembro. E aqui tem espaço para todos, né Valentina? Eu estou me sentindo muito feliz porque, mesmo sendo deficiente física, eu posso representar e mostrar para o mundo que os deficientes físicos não são só deficientes, eles também podem fazer tudo o que eles quiserem. E neste ano, essas crianças têm uma responsabilidade especial, homenagear as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e falar sobre a reconstrução do Estado. Hoje, nos ensaios, eles estão assim, com roupas comuns ou de uniforme. Mas no dia do desfile de 7 de setembro vai ser diferente. Os meninos vão estar com os trajes típicos de gaúcho, de bombacha e as meninas vestidas de prenda, balançando suas saias. Quem também vai homenagear o Rio Grande do Sul são esses estudantes. No desfile, eles vão se caracterizar, usando roupas de profissionais que, de alguma forma, trabalharam para ajudar o Estado. São 100 alunos e eles vão representar os voluntários que ajudaram na época da enchente no Rio Grande do Sul. Bombeiros, policiais, pescadores, o resgate dos animais. Então, está emocionante a escola, está lindo. É de uma grande honra a gente poder participar desse desfile e estar mostrando apoio, sabe, para aquelas pessoas que ainda estão se recuperando. É muito importante para mim. Já os estudantes do ensino médio desse centro de educação em Samambaia fazem parte do Pelotão Porta Bandeira. O destaque principal é para a nossa, verde e amarela, que será acompanhada das bandeiras de cada uma das 27 unidades da federação. E a do Rio Grande do Sul terá exibição especial. Eu acho que nada mais representa melhor o Estado do que a sua bandeira. E trabalhar a sua bandeira com as roupas, a sua cultura. E eles merecem esse mimo devido a toda a tragédia que eles passaram. E merecem esse abraço, essa solidariedade. Militares da Marinha, Exército, Aeronáutica, policiais e bombeiros gaúchos que trabalharam no salvamento das vítimas também vão marchar pela esplanada dos ministérios em Brasília. Durante o caminho do desfile de 7 de setembro, as homenagens virão. E junto a elas, as lembranças e as emoções de dias difíceis em terras gaúchas. Situações que ainda hoje são lembradas pelos profissionais. Foi um momento de muita dor. Foi um mix de dor, de amor, de lágrima. Onde nós chegamos, mais de 600 profissionais da assistência da Força Nacional do SUS, no epicentro da tragédia. E realmente, o que nós vimos ali é que a tragédia, ela atinge a todos, ao rico, ao pobre, ela não tem lado. Em algum momento, nós tivemos também, nós fomos atingidos. Então, num dado momento, nós ficamos sem o local de alojamento, por conta de falta de água, falta de energia. E foi bem importante para entender como a população se sente nesses momentos. Na minha casa, quando eu perdi o primeiro andar, eu retirei meus familiares uma noite antes, eu me pôr um pouquinho, eu fui pro litoral do estado do Rio Grande do Sul, com um ponto do estado não afetado. Tiramos eles desse cenário caótico que se encontrava aqui o estado, principalmente nossa grande região metropolitana. E fiquei trabalhando aí junto com os colegas aqui, os primeiros 25 dias, praticamente, dormindo duas, três horas por noite. A tragédia no Rio Grande do Sul marcou o país. Depois de vários dias de chuva forte, o Guaíba transbordou e engoliu bairros inteiros de Porto Alegre. Dos 497 municípios gaúchos, 478 foram afetados pelas enchentes, segundo a Defesa Civil do Estado. 340 cidades ficaram total ou parcialmente embaixo da água. 183 pessoas morreram e ainda há desaparecidos. Para socorrer os moradores, o governo federal trabalhou em várias frentes. Distribuiu roupas, alimentos, deu abrigo e iniciou um plano de emergência para a reconstrução de estradas e obras de infraestrutura. E o governo federal socorre o estado com verbas específicas. Para a reconstrução das escolas, foram 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mais 1 bilhão para moradias. Na saúde, foram liberados mais de 300 milhões de reais em crédito. Aos produtores rurais gaúchos, uma medida provisória liberou 2 bilhões de reais para desconto de dívidas. E ainda quem perdeu a casa pôde contar com um imóvel novo do programa Minha Casa Minha Vida. Houve também o pagamento do auxílio reconstrução no valor de 5 mil e 100 reais para as famílias que perderam móveis e roupas. As marcas da destruição ainda podem ser vistas em várias partes do estado. Mas, aos poucos, o cenário vai mudando. Enquanto a turma de trabalhadores lá do sul se une para reconstruir o que a água levou no estado, a turma de estudantes aqui do Planalto Central torce para que dê tudo certo, se preparando para a grande homenagem. Você sente um pouco de peso por carregar as bandeiras do estado, né? Porque você está recarregando naquele estado. Mas eu acho incrível mesmo a sensação de carregar a bandeira, de estar naquele lugar andando com todo mundo, olhando, todo mundo te olhando, te aplaudindo, te filmando. É incrível a sensação. Eu acho que é uma oportunidade de a gente sentir o patriotismo na pele. Porque a gente vê muito na televisão, outras escolas, mas a nossa escola, como uma escola que é bem no começo da Samambaia, bem escondida mesmo, eu acho muito gratificante. Eu sinto muito orgulho de mim mesmo por estar aqui desfilando e eu sinto muito orgulho dos meus parentes, dos meus amigos, de eu estar participando, que eles vão me assistir todos, entendeu? Acho muito legal. A primeira função é essa, é a função cívica mesmo, né? De você ser brasileiro, de você representar uma cidade, um estado, um país, né? Onde todo mundo, do mundo todo, vai assistir. Alinhamento, cobertura, alinhamento, cobertura, alinhamento, cobertura.